Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje, para falarmos de mais livros que estão saindo da minha coleção, eu estou com um problema de espaço considerável. Até porque eu vou fazer um book haul mês que vem e vocês vão entender o que está acontecendo. Mas, enfim. Eu fiz um primeiro book unhaul, que é como o pessoal chama, faz alguns meses já. E eu comentei que de mês a cada 2, 3 meses eu junto livros e mando para a biblioteca pública que tem aqui perto de casa. Esse mês eu tenho muito livro didático. Vou mostrar uns para vocês verem aqui. Mas é livro que eu acho que a biblioteca talvez não aceite. E aí eu vou mandar, se eles não aceitarem, eu estou falando com eles. Se eles não aceitarem, eu vou mandar para Zumbi dos Palmares. Porque, enfim, tem vários. Eu vou pôr uma foto aqui da caixa cheia de livros didáticos para vocês verem. Teve um ano em que eu levei uma mala de livros didáticos para Zumbi dos Palmares aqui em São Paulo. E eles foram super simpáticos e aceitaram os livros e tudo mais. Então eu estou conversando com a biblioteca. Se a biblioteca não aceitar, a Zumbi vai levar muitos, muitos livrinhos. Mas eu quero mostrar para vocês os livros que não são didáticos. Que estão saindo efetivamente da minha coleção. Então vamos lá. Esse aqui, o primeiro deles, logo em cima, o Pandora. Eu vou falar um pouquinho mais dele num vídeo que está vindo aí. Talvez esse mês ou no outro ainda, eu não sei. É um vídeo no qual eu estou trabalhando já faz mais de um mês. para falar sobre mitologia grega e recontos da mitologia grega. E Pandora não foi muito bem o que eu esperava nessa lista toda. É um livro bom, é um livro divertido. É um livro de crime, suspense, que se passa em 1700 em Londres. E gira em torno do mito de Pandora. Que vem para a terra com um vaso e aí ela abre. Não é uma caixa, na verdade. Dizem que na mitologia não é uma caixa, é um vaso. E ela abre e aí sai todas as coisas ruins. E fica só a esperança lá no fundo, quando ela fecha rápido, com medo do que ela fez. E aí esse livro meio que vai explorar um pouco o mito. Mas ele gira em torno do mito, não é especificamente sobre isso. E o vídeo no qual eu estou trabalhando é diferente. De qualquer maneira, li o livro. Gostei, mas não amei. Vocês vão ver que essa é uma grande categoria aqui hoje. Uma grande nota de corte. Para esses livros saírem da minha coleção. E aí como eu estou precisando de espaço, ele vai precisar encontrar uma nova casa. Outro livro. Tem três livros aqui que eu já falei no YouTube. Que são livros que eu li para aquele vídeo, livros contra a ansiedade. Sabe? Quando eu estava de férias. E aí passando por várias coisas. Eu peguei e tirei duas semanas de férias. Falei, cara, eu vou ler um livro por dia para não pensar. Basicamente. Para não pensar. Ponto final. Porque senão minha cabeça vai embora. E tem dias que você não consegue. Você não pode deixar a cabeça ir embora sozinha. Porque senão você... Senão danou-se. Danou-se. O primeiro deles é o Capão Pecado, do Ferrez. Eu gostei muito desse livro. Fala de um jovem tentando sobreviver. Basicamente no Capão Redondo aqui em São Paulo. Uma das maiores favelas aqui da cidade. Muito bem escrito. Muito sincero. Uma linguagem muito crua. Muito direta. Gostei bastante. Mas de novo. A maioria desses vai ser a questão de espaço. Então eu vou mandar para uma casinha nova. Inclusive acho que mais gente deveria ler Capão Pecado. O Valtec. Não. Vatec. O Valtec. Do William Backford. Gostei, mas não amei. Dizem que é um clássico da literatura gótica. Ok. Gostei, mas de novo. Bonzinho. O Deserto, do Luiz Krauss. É um livro que também gostei, mas não amei. É a mesma categoria. E é um livro brasileiro. Que venceu aqui o segundo prêmio bem virado de literatura. Falei um pouquinho mais dele naquele vídeo. Mas não é um livro que eu pretendo reler. Então vou mandar para uma casinha nova. E a vida segue. Esse aqui, O Homem da Areia. Nessa ediçãozinha aqui da Roco. Eu passei muito tempo caçando essa coleção novelas imortais. Porque ela é editada toda pelo Fernando Sabino. Mas eu nunca consegui terminar ela. E aí a Ubu, se eu não me engano, me mandou uma edição nova do Homem da Areia. No Circuito Ibu. E aí eu falei, bom, não preciso dos dois. Dentre aquela edição do Ubu é bem mais parrudinha. Então essa aqui vai para uma casa nova. Aí, esses aqui eu confesso que eu estou mandando embora com um pouquinho de dor no coração. Primeiro porque eles fazem parte de uma trilogia. Mas assim, não são dependentes um do outro, sabe? Eles só fazem parte de uma trilogia temática. Que é uma trilogia sobre maternidade. E segundo, porque é uma autora que eu quero muito acompanhar na carreira. Mas de novo, eu estou numa situação de espaço meio difícil. Então eu resolvi mandar embora o Precoce e a Débil Mental, da Ariana Harvex. A trilogia começa com o Morro Amor. E dos três, o Morro Amor é o meu preferido. Então eu vou guardar o Morro Amor. E vou mandar esses dois para uma casinha nova. Mas assim, o Precoce eu também li naquele vídeo de livros contra a ansiedade. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, eu falo lá. Mas assim, é uma autora que eu recomendo demais. Uma argentina contemporânea que eu acho que ainda vai causar muito barulho. Estou muito animada de acompanhar a carreira dela. E vou provavelmente comprar tudo que sair, né? Talvez até por isso que é bom eu abrir espaço. Outro livro que vai encontrar uma nova casinha é o Tumor, do Ibrahim Alcone. Que a gente fez o episódio de agosto, né? Foi agora, em agosto. Esse é o famoso, gostei, mas não amei. Então eu vou despachar para uma casinha nova. A gente teve um episodinho legal sobre ele. Esse aqui também veio... Os próximos dois, na verdade, também são de episódios que a gente fez aqui no podcast. O Kanikosen. Esse aqui é a adaptação do Golfo Gil e o Taqui de Kobayashi. O livro é do Taqui de Kobayashi. E essa aqui é a adaptação do Golfo Gil para mangá. É muito bonita, mas eu prefiro o livro original. A gente fala um pouquinho dela aqui no episódio. Esse aqui foi o episódio de maio. O navio dos homens, o navio caranguejeiro. Foi o episódio de maio. Muito bom, literatura proletária, qualidade. Recomendo muito ler o Kobayashi. Mas esse mangá, especificamente, não chamou muito a minha atenção. Gostei, mas não amei. Então seguimos. E também vou despachar outro livro que a gente usou pra episódios até agora. Esse aqui foi o episódio de março, que é os versos satânicos do Salman Rushdie. Esse também é mais um caso de gostei, mas não amei. E não é um livro que eu pretendo reler, assim. É um tipo de... Eu vou ler outras coisas do Rushdie. Que eu tenho vários livros dele aqui, encostados, me encarando, que eu não leio. Mas esse aqui eu não pretendo reler. Então, eu li, né? Tirei da lista. Que é o tipo daqueles livros que todo mundo fala que tem que ler, tem que ler. Então, li. É isso. O próximo é um livro que eu, na verdade, não tenho interesse de ler. Eu tinha aqueles por algum tempo. E... Empresou pra uma amiga, ela devolveu. E aí agora, acho que pra mim, realmente, não vai... Não vou ler. Que é o Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delaira. Esse livro, eu peguei de troca no Scooby há muitos anos. Que, na verdade, a menina queria muito um livro meu. E ela não tinha nenhum livro que eu queria. Aí eu fiquei com dó, porque, tipo, ela queria muito o livro. E eu falei, porra, beleza. Me manda esse aqui. Me manda esse Cartas de Amor aí. Que eu vou dar um jeito de ler ele. Mas nunca me interessei, de fato, por ler. Minha amiga que lê, eu gostou bastante. Ele fala muito de luto e tudo mais. E eu não tô... Eu não tô nesse ritmo. Então, eu vou passar pra frente. Espero que ele encontre uma casa em que ele ajude bastante a pessoa que eu ler. Esse aqui, eu vou mandar embora porque é ruim. Sete dias em River Falls, do Alexis Albank. É ruim. Esse selinho vértigo da... Que editora que é? Eles passaram um tempo só publicando literatura de crime nórdico. Porque eles são muito famosos por isso, né? Então, o Albank, inclusive... Não sei nem de onde ele é. Mas, enfim. Eles têm vários desses livros aqui. A vértigo passou, acho que tem uns cinco ou seis. Que saiu nessa coleçãozinha. Eu não sei nem se tem mais. Porque depois que eu li esse aqui, eu parei de procurar. Porque é muito ruim. É muito ruim. Ele é francês. Polícia e Mistério. Ele é francês. É ruim. É ruim real. Então, não recomendo. Eu tenho outros nessa coleção. Eu vou dar mais uma chance. Mas, não sei. Não sei. Tá? Enfim. Vou mandar o Aos 7 e Aos 40, do Carrascoza. Eu li esse livro. Gostei desse livro. Bonitinho. Ele reconta a vida dele aos sete anos. E aí, aos quarenta anos. Tem uns paralelos muito bonitos. Mas, não é o livro que eu pretendo reler. Simples assim. Eu vou mandar o Alienista, do Machado de Assis. Porque eu comprei dois. Não vou nem elaborar. Não vou nem elaborar. Essa aqui também é outra autora contemporânea argentina. Que me dói o coração de ter que mandar. Mas, de verdade mesmo. Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias. São dois livros de... São contos dela. Muito bons. Ela é boa contista. Mas, eu acho que não supera o Distância. Distância de Resgate. O Distância de Resgate dela, pra mim, ainda é... Um dos melhores livros dela. Um dos melhores livros que eu li. Eu adoro Distância de Resgate. Tenho recomendado pra todo mundo. Esse aqui é bom. Mas, não incrível. Então, vou mandar embora. E, por fim, eu vou também despachar... Nossa Senhora, é pesada. A Kent State. Essa HQzinha. Esse quadrinho aqui. Sobre... Um embate aí. Entre estudantes e a polícia. Em 74. Em Ohio. Durante a era Nixon. Nos Estados Unidos. Eu falei dele no vídeo em que eu falo... Do Stephen King Decide o que eu leio. Porque esse livro tá ligado ao tempo... Ao tema, né? Ao contexto histórico do livro do Stephen King que eu estava lendo naquele momento. Então, tem um pouquinho mais sobre ele lá. É muito bom. Mas, de novo, não pretendo reler. Então, espero que encontre uma casa nova. Alguém que goste e aprecie ele. É isso. Esses são os livros que estão saindo da minha coleção esse mês. Eu vou começar outra caixinha em breve. E volto pra contar pra vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o cachorro do meu vizinho está insano. Ele esperou começar a gravar. Sempre assim. Mas, enfim. Me contem o que vocês fazem com os livros que vocês mandam embora. Vocês doam. Vocês trocam no Scoob. Eu não tenho trocado no Scoob mais. Mas, me contem se vocês têm trocado no Scoob. Se está valendo a pena ou não. Eu abandonei um pouco as trocas. Mas, talvez eu volte a elas em algum momento. Não sei. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês já leram algum desses. Pra onde vocês mandam os livros que vocês doam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.